Eu vou falar para vocês sobre daltonismo, desenvolvimento web, que digamos que é um recorte da acessibilidade. E aqui falar que sou eu, eu sou Lucas, escrevi um pouquinho, sou front-end, eu sou designer também, sou músico, eu criava memes, não crio mais, porque eu não tenho mais tempo, cozinho, lavo. E essa aqui é a foto do macaco, esse meme novo aí, que eu não sei o que é, mas eu acho muito engraçado eu fiz isso. Meus amigos deram um rá-rá no post, mas eu não sei o que é isso até hoje. E esse aqui é o meu Twitter, que eu vou passar os slides lá depois, que é lucas__dejsilva. No outro evento erraram no Twitter em tudo, Instagram, marcaram um monte de coisa errada, eu fiquei na busca procurando minhas fotos, para mandar para minha mãe, claro. E eu faço design digital na Embiolubim, então sou meio front-end, meu design é unicórnio, né? E calma aí que os links, quer dizer, os slides vão estar nesse link, que é bit.ly barra daltonismo traço abcdev. Isso aqui é um meme do Sônico Policial. Também não faço ideia do que é isso, mas eu também achei engraçado. Bom, o daltonismo também, ele é chamado de discromatopsia. E um pedacinho aqui de um gif, né? Tem que ter gif na palestra, né? Se não tem gif, o pessoal fala que o cara é um mala, né? Que o fim da hora de aventura, ele tem daltonismo, né? Tem um episódio que é fome de vermelho, que ele pega uma esmeralda e ele fala que é um rubi. E o daltonismo, na verdade, é uma deficiência visual e que a pessoa, ela não consegue reconhecer e nem distinguir algumas cores. E, geralmente, as cores vermelho e azul. E tem dados que é mais ou menos 5% dos homens no mundo inteiro. E eu não coloco esses dados porque eu não achei uma fonte confiável. E eu gosto muito de ciência, porque na faculdade, tudo que a gente vai fazer artigo, tem que ter documentado a fonte e não achei nenhuma fonte confiável. Só páginas X da internet. E aqui é um acuíris, né? Uma pessoa sem daltonismo, ela vê todas as cores normalmente. Aqui tem a deficiência de azul, de verde e de vermelho. Elas vêm de um jeito diferente. E o daltonismo, ele faz parte da WCAG, né? Que ele vai no critério de distinguível, né? Que a cor, ela pode ser, se vir de informação, mas ela não pode ser a única forma de se vir como uma informação para o usuário. Ou seja, ela tem que ter a cor acompanhada de alguma outra coisa, como um símbolo. Nesse caso aqui, tem um, por exemplo, duas plaquinhas. Uma vermelha e uma verde. Que, geralmente, a vermelha é uma coisa negativa e a verde é uma coisa positiva. Mas, para quem tem daltonismo, não vai saber o que é positivo e o que é negativo. Então, se é acompanhado de um checked, ou de um X, as pessoas de longe vão saber que é uma coisa negativa e uma coisa positiva. E não somente pessoas que têm daltonismo. Pessoas que não têm daltonismo, de longe, já conseguem identificar isso. E eu vou falar sobre os problemas mais frequentes. E onde eu achei isso? Tem um site, que ele está nas fontes também, que é um grupo de daltonicos, que eles veem problemas na web e reportam sites. E eu achei cinco problemas que eles mais listaram no site. E o primeiro é o Captcha. Infelizmente, ainda tem, até hoje, muitos sites que têm Captcha para formulário. E, geralmente, aqueles sites que têm o WordPress, a pessoa instala o tema pronto, instala o plugin pronto. A pessoa nem sabe o que é Captcha, fala, ah, vem aí, que é seguro. Instala esse negócio aí. E, aqui tem a imagem da pessoa com a visão normal, quando ela chega o Captcha. Geralmente, já é difícil. E, aqui tem um fundo verde e as letras roxas, contraste horrível. Nem eu estou entendendo o que está escrito aí. E, quando a pessoa tem daltonismo, fica muito mais difícil ainda para ela ver esse contraste. Ou seja, a pessoa não vai conseguir preencher esse formulário nunca. E, aquilo, tem que pensar bem antes de colocar um Captcha. Você está recebendo spam mesmo? Seu site está vindo vídeos, alguma coisa para a caixa? Pensa, realmente, duas vezes. E, eu tenho outras alternativas, que é o ReCaptcha. Que já clicou, foi. E, também, tem aquela opção de clicar na foto de tigre, clique nas fotos que têm em placa. Mas, eu, particularmente, acho muito chato. Eu, que não tenho nenhuma deficiência visual, eu fico lá errando várias vezes. E, faltou um quadradinho, que era uma placa, que eu não sabia que era uma placa. Seleitor de cor. Bom, esse é o print, eu acredito que estou fazendo isso. Esse print é de um produto que eu trabalhei. Não vou colocar o nome. E, o cliente, ele poderia mudar a cor dos botões, do texto. E, eu queria essa palestra para apresentar o meu chefe. Ele estava nem aí. Eu falei, meu, eu vou mostrar para o mundo isso daí. E, se você não está nem aí, vai ter gente que vai estar aí. E, realmente, tem muita gente que está aí até hoje. Valeu. E, isso era um grande problema. Por quê? Qualquer pessoa dessas empresas poderiam mudar a cor. Geralmente, pessoal de marketing, tecnologia. Pense o funcionário que vai usar isso. Ele tem que ficar clicando lá, mudando o seritor de cor. E, se contar aqui, vários casos de clientes colocaram cores bizarras. Verde florescente, azul florescente, vermelho florescente. E, o site ficou horrível. E, tem outros exemplos de boas práticas de seletor de cor. Esse aqui, no print, tem um seletor de cor do Microsoft Word. E, aqui, do lado direito, eu coloquei simulando o daltonismo. E, aí, quando a pessoa passa o mouse em uma cor, aparece a palavra laranja, vermelho, azul. E, também, já tem uma palheta pré-definida. Ou seja, a pessoa que quer um vermelho, já tem ali o vermelho. Ela que quer o verde, já tem o verde. Ela não vai ficar lá, clicando, arrastando e colocar aquele vermelho bizarro. Aquele verde bizarro. Ele não vai combinar com quase nada. E, também, tem o Google Docs, né? Que, ela é bem parecida com o do Word. E, no modo avançado, que, aí, as pessoas conseguem usar o seletor de cor avançado e selecionar uma cor que não está na palheta. Como eu vou fazer isso? Bom, tem esse site aqui que eu vi, o jQuery Main. Ele tem vários exemplos de seletores de cor. Claro, você pode criar o seu, pode usar o que já existe. Às vezes, não precisa reventar a roda. Gráficos. Isso também era um problema onde eu trabalhava. Aqui, à esquerda, tem uma imagem de vários gráficos. E, na direita, eu simulei, também, a visão com o datonismo. Os gráficos já são meio que confusos de entender. Agora, a visão com o datonismo fica mais difícil ainda. E, aqui, eu trago o print do Google Analytics, em 2012, né? Eles só traziam a cor como referência. E, aqui embaixo, uma simulação de datonismo. Ou seja, quando tinha a cor verde e a cor vermelha, alaranjado, ficava muito confuso para o usuário distinguir qual era a informação daquele gráfico de pizza. E, aí, esses caras ficaram mandando e-mail e mandando e-mail para o Google, e a Google viu eles. E, hoje, quando você passa o mouse, ele destaca. Ou, você clicou em uma área, ele destaca essa área também. Assim, você consegue saber sobre qual informação é aquela cor. E, também, no Google Forms, é a mesma coisa. Porque, lá, o gráfico tem a legenda. Mas, também, se você clicar na legenda ou em alguma parte do gráfico, ele destaca e relaciona os dois. E, esse site, o Visual Website Optimizer, em 2012, ele era bem confuso. Ele tem esses gráficos de linha e uma pessoa com datonismo ficava muito difícil para ela poder entender. E, de todos os caras que mandaram e-mail também, eles mudaram isso. Quando eu passava o mouse e clicava em alguma área, ele também destacava e trazia para a frente do plano aquela informação do gráfico. Tabelas comparativas. Bom, ainda, hoje, tem muitos sites que usam essas tabelinhas. E, nesse lado esquerdo, tem a comparação de vários celulares. E, estão usando cores como referência de informação. E, tem a legenda, claro. Mas, toda vez que você vê na legenda o verde, você vai ver o que significa o verde, o que significa o azul, o que significa o laranja. E, eu acho que isso atrapalha muito para o usuário. E, ainda mais que tenha datotonismo, não vai conseguir enxergar mesmo. E, aqui, do lado direito, eu simulei a cromotopsia. Que é quando a pessoa lá não consegue chegar a cor nenhuma. É muito raro, mas, tem pessoas que têm isso. Elas veem tudo em preto e branco. E, aí, tem outro site, que é tudo para celular, que ele compara celulares usando checkers verdes ou o x vermelho. Que, já, informa de longe, que aquilo tem no celular, aquilo não tem no celular. Games. Bom, essas telas são do joguinho, que é a WordField. Que, eles usavam cores para separar os elementos do joguinho. E, ficava muito difícil para o usuário entender o que era uma coisa, o que era outra. E, eles começaram a usar letras em cima desses quadradinhos. Que, quem tem alguma deficiência visual, vai conseguir saber se a diferença entre um e o outro. De repente, esses games, que é o training art. E, são uns trenzinhos que vão para uma certa base. E, também, os trenzinhos têm cores, as bases têm cores, e fica muito difícil. E, aí, eles começaram a usar letras em cima. Por exemplo, o amarelo, colocavam um y de yellow em cima. A base roxa, colocavam um p de purple em cima. E, os trenzinhos também. O trem vermelho, tinha um r de red em cima. O trem azul, tinha um b de blue em cima também, para poder identificar isso. E, aquilo, como eu vou saber que minha ferramenta, meu produto, meu projeto, tem algum problema? Existem várias ferramentas para testar isso. E, tem um no-coffee, que ele simula o avizamento do autonismo no Google Chrome. E, não tem para a Firefox isso, já dá uma olhadinha. Eu vou mostrar aqui, rapidinho, como é que ele funciona. Bom, você está ali no seu Google Chrome, clica nele, escolhe algum tipo de daltonismo, e ele já simula na hora. E, tem várias outras coisas também. Como, por exemplo, você com glaucoma, ele vai e simula para você também. E, também, tem o ColorSafe, que você digita uma cor lá, e ele vai encontrar uma paleta com outras cores, que vão ter um bom contraste para você. Vou mostrar aqui, rapidinho. Esqueci de desativar. Escolhe qualquer cor aqui. Escolhi um vermelho escuro aqui. E, aí, ele já gerou uma paleta, que vai contrastar direitinho, e não vai ter nenhum problema para o meu usuário daltonico. E, também, tem esse, que é o ColorSafe, que está no GitHub também. Você digita uma cor de fundo, uma cor de texto, e ele vai comparar isso. E, vai falar se o contraste é bom, se ele passa nos requisitos da W3C. Eu testei alguma outra cor aqui, que é parecida. Ele vai começar a falar se é boa ou não. Adorado esquerdo, eu coloquei o fundo branco. Do direito, uma cor cinza. Ele falou que isso falha no teste da WSAG. Aí, se eu coloco uma cor mais escura de texto, coloquei a cor preta. Ele falou que é um contraste muito bom. E, agora, eu sou designer, quero testar o meu layout já no Photoshop. Bom, no Photoshop tem uma opção. Aqui, em InView, Proof Setup, Colorblindness e Justmula. E, eu quis testar uma coisa colorida, né? E coloquei o cubo mágico da Pusha Crush. Por que você não me nota? Eu ia colocar o cubo mágico. Achei mais interessante colocar isso. Entendeu? Terminado isso, volta lá para o seu setup. E o meu, por exemplo, é RGB. E, os links estão nesse bit.ly. Vou mostrar no meu Twitter também. E, acertem, por favor, o meu Twitter, gente. E, meu GitHub está aí também, que é barra lucas.js. Isso daí, obrigado. 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 Obrigado.